Ae galerinha do canal, bom dia pra nós, QRA Mulher 001 ALP, Matheus Hortaliças, Ceasa Curitiba, é nóis. É, o negócio não é fácil, né? Estragou o arranque na Muriçoquinha aí, estragou ontem de noite na roça. Aí tá ligado, né? A gente tem que é consciência, tem que trabalhar. Aí, eu já sabia, né? Mas eu sabia porque eu aprendi esses tempos, o segredo pra vocês aí, ó. Então, vamos caminhando na partida, aí tá ligado, né? Muriçoquinha, acaba o ar. Você pega a pistolinha do ar, essa pistolinha aqui, ó. Pega a pistolinha, pega o outro caminhão do lado, liga uma pistola. Então, daí quando você fizer isso com a pistolinha, então, você vai pegar a pistolinha e liga uma na outra. E aí, negócio dos peitos ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí, você liga a pistolinha na outra, ele vai encher o ar, vai fazer o ar, vai encher as cuícas. Aí, você pega uns quatro piambão e empurra a Muriçoquinha. Pronto, pegou. Aí, foi isso que a gente fez. Postei muito caminhão do lado, passei no ar. Se tivesse gravado, esqueci de gravar. Tô com a vergonha de gravar esses dias, cara, mas não pode ser assim. E daí, tá, fizemos o ar na Muriçoquinha. Tão botando aí, vamos parar aqui na vila, aqui no Cisana, aqui, vamos deixar aí pro cara arrumar esse B.O. Falar pra vocês, eu já arrumei umas duas vezes já, cara. Aí, não fica bom esse trem, cara. Não sei o que acontece. Cê tá doido. É a vida, velho, é a vida. Então, pesada, olha lá, mostrar pra vocês aqui, ó. Ó lá, ó. Né, girei, agora vou dar partida, ó. Não dá partida. Aí, o que acontece? Ah, louco, tá explicando aqui, eu fico me ligando, os números da spam. Então, aí você coloca uma pistolinha na outra, ele vai fazer o ar. O meu tava aqui, tava no dois. Aí, ele vai fazer o ar. Aí, no que ele fizer o ar, você solta o estacionário. Você solta o estacionário, deixa a chave ligada, bota a segunda ou numa terceira. Dá um tranquinho e já era, né? O mercedão pega. E agora, vamos pra casa, der pezão aí. Mas, nós sofre, cara, que tá louco. Mas, tá bom, né? É, faz parte, cara. E não adianta, quem gosta disso aqui, não sai disso daqui. O cara se lasca, se foda, isso, aquilo. Mas, não larga, não larga. Isso que é vida. Olha lá, gurizada. Deixei uma muriçoquinha aí, ó. Aqui no Cisana, aqui, ó. Bem no finalzão aqui. Aí, agora, vamos dar uma caminhada aí. Uns três quilômetros até chegar em casa. Tá bom, né? Tamo vivo aí, cara. Tamo com saúde aí. Vamos dar uma caminhadinha. É, ficou pra trás lá, bichinha. Tá bom, né? Fiquei lá, cadeira de roda, lá na cama. Tudo lá pedia pra poder andar. Agora, vou deixar de andar. Capaz mesmo, vou embora de a pé. Tá tirando, né? Vamos embora de a pé. Ficou um louco gravando na rua. Todo mundo me olha. Uma vergonha. O que é Cidane? Fala, piazadinha do canal. Tamo aí, ó. Tá escuro, hein? Aí, a piazada. Desde as duas aí, ó. Acordemos, fomos pro Ciasa. Desde aquelas horas lá. Aí, fui no banco aí, cara. Fiquei o dia inteiro no banco. Nem dormi. Tô podre de sono. Aí, vim buscar a muriçoquinha aí, ó. Igual eu falei pra vocês, eu já tinha arrumado o arranque. Só que é assim. Esqueci de explicar pra vocês. Mas, uma vez eu arrumei e eu troquei as escovas. Quer dizer, eu troquei... É, eu troquei as escovas. E agora, dessa vez, eu troquei o induzido. Positiva. Aí, agora ficou... Vamos ver, né? Se vai pegar, né? Ainda não testei. Mas vai ficar... Vamos ver se vai ficar filezão aí, ó. Vai funcionar, bichona. Isso que é vida, hein? Agora pegou aí a muriçocona, hein? Calma aí, ó. Tô sem luz aqui dentro também. Tem que levar pra dar um grau nessa muriçoquinha. Você tá doido. Fazer um ar... Ai, vão dormir, né? Porque tá louco. A gente vira aí, às vezes, tudo, mas... Uma hora o cara bate os pílulas, hein? O corpo não aguenta. É, muriçoquinha. E azar, o caminhão bom é muriçoca, hein? Vocês não estão ligados. Olha aí, ó. Tá dos guinches. Você tá doido. Olha, não tem... Pra trabalhar na cidade, é... Assim, que não vai viajar muito longe. Muriçoquinha é o... É o melhor que tá tendo. Bem de boinha, né? Lá vai esse caminhão que tá encardido. Você não tá ligado. Aqui é massa, hein? Tem a galera, ó. Espetinha aí, foca. Olha, negão, assador, ó. Assador de espeto. Aquele bicho é um jaguara. Ih, negão. Você tá doido? Ah, eu venho em segundinha, bem de boinha. Fazendo barulho. Aí, ó. Os lanches do Jax. Também aí, é. Aí os guris, hein? Jaxeira. Você tá doido? Amanhã dá um grau esse bichinho. Dá uma polida nessa roda aí. É que eu fico meio desanimado, que azar. Aí eu gosto de andar com o negócio no grau, mas... Nem sempre dá, né? Pra estar do jeito que a gente quer. Aí eu gosto de... Quando o caminhãozinho tá alto, pode ver, ó. Eu lavo toda hora e pinto isso e aquilo. Anima o cara. Aí, tipo... O caminhão meio original não... Sabe? Eu gosto de lavar assim, de ficar olhando. Fala, nossa, que massa que ficou. Mais originalzinho também, né? A gente tem que cuidar, não adianta. Tem que cuidar do que é da gente. E fica bonito também, do mesmo jeito. É original que eu digo que não tá alto, né? Eu gosto de caminhãozinho alto. Mas não tá dando pra... Não tá dando pra arguer. Amor e soquinha. Tá ardida, hein? Tá, louco. Queria pintar esse baú também, né? Esperar um pouquinho, né? Ó, muriçoca. Parei no mercado, né? Comprar um doce. Agora vamos pra casa. E tchau!